Bezerro de recria muito precoce, como que eu faço para desenvolver eles? Gente, a questão é o seguinte, o que seria esse muito precoce? Para mim, bezerro de recria que é precoce, eu já considero abaixo dos 6 meses. A gente desmama entre 6, 7 e 8, é uma desmama comum. 5, 4 já é uma desmama precoce. Muito precoce, gente, é desmamar com 60 a 90 dias. Isso eu considero muito precoce. Então, vamos separar primeiro quais que são esses níveis de desmame. Vamos começar pela desmama comum. Desmama comum, eu considero ideal que você comece, no mínimo, com um proteinado de baixo consumo. Por quê? Porque a maior perda que você tem hoje com uma desmama comum é a falta que o bezerro sente do leite e da presença da mãe. Então, ele cai muito o desempenho e nisso você tem prejuízo, porque você tem perda de peso desse animal. E esse animal, ele tem dificuldade de entrar nessa fase nova. Por quê? Porque ele sai de uma dependência muito grande de um leite, que é um alimento rico pra caramba e digestível pra caramba. E você vai pro pasto, que por mais que esteja verde, bonitinho, pontinha e tudo mais, é um alimento pobre, é um alimento que não tem o mesmo desempenho e digestibilidade que a gente tem com o leite. Então, o pasto acaba o animal caindo muito no desempenho por causa de estar diretamente no pasto. Isso daí causa essa queda de desempenho e o proteinado de baixo consumo, lógico, se for de alto consumo, melhor ainda, mas o proteinado de baixo consumo causa essa queda no desempenho do animal. Ou melhor, o proteinado de baixo consumo ajuda o animal a levantar esse desempenho, não ter queda desde a desmama pra frente ali, e você consegue manter uma linearidade no desenvolvimento do animal, da desmama pro início do processo de recria dele. Então, eu recomendo, se for um animal que tem desmamado em uma desmama comum, seis, sete, oito meses, no mínimo, o proteinado de baixo consumo. Neto, mas aqui a gente faz muito uso de adensado pra desmama. Não tem problema fazer uso de adensado pra desmama. Pode fazer. Só que vai ter uma quedinha no desempenho do animal. Pode ser até que o animal mantenha e depois ele volte a subir. Mas o ideal é que a gente faça, pelo menos, um proteinado de baixo consumo. Então, essa é a desmama comum. A pergunta foi desmama muito precoce. Vamos partir agora pra uma desmama de cinco, seis meses, quatro meses, vamos dizer ali, né? E já é uma desmama precoce. Quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu imagino que ela esteja falando dessa desmama. Porque desmamar mais cedo que isso, gente, é gado de leite. Gado de leite que gera uma desmama com três meses, quatro meses. Então, a desmama precoce, quatro, cinco meses. O animal não só está altamente dependente do leite da mãe, como o leite da mãe ainda é o único alimento, fonte de energia desse animal. Então, ele não tem rumem ainda. Se ele tiver bastante com a mãe ali, ele não tá com o rumem tão preparado pra poder entrar. Fisiologicamente, se a gente estivesse já adaptando ele a capim e tudo mais, ele tá começando a adaptar. Mas ainda não tá muito bem adaptado. Caso dele, caso ele já esteja acessando muito capim junto com a mãe. Caso ele esteja em um capim de braquearinha, de andropogon, de maçai. De um capim baixo e um capim leve, macio. Você pode colocar ele e direcionar ele pra um energético. Porque o suplemento energético vai direcionar mais energia do que o comum pra esse animal. E ele vai conseguir desenvolver bem. E isso, muitas vezes, é bom até pra mãe recuperar esse córreo corporal. Tem que tomar cuidado só pro teto muito cheio. Não desenvolver nada, nenhum problema na mãe, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, veja isso com o veterinário na sua propriedade. Mas, passou isso pro... Desenvolveu isso, a mãe consegue guardar essa energia. A recuperação da vaca é muito mais rápida. Na verdade, quase nem precisa recuperar. Porque não tem aquela queda brusca de desempenho dele. É a queda corporal. E você, com o suplemento energético 0,2, 0,3, você consegue desenvolver esse bezerro muito bem. E você tem que manter isso daí, daí pra cima. É a escadaria da suplementação. Tava com leite, que é um suplemento altamente energético. E você tem que manter no energético dali pra cima. Agora, desmama muito precoce, estamos falando aí de 3 meses. Pra de 4 meses, isso que eu vou falar serve também. O ideal é que você parta pra uma ração. Essa ração não pode ter nada de ureia nela. Os suplementos da desmama também é importante que tenha um nível bem baixo de ureia. Mas essa ração não pode ter nada de ureia, porque vai ser o alimento exclusivo do bezerro. Um quilo de ração desse equivale a 4 litros de leite que esse bezerro tava acostumado a comer por dia. A leite que ele tava acostumado a tomar por dia, né? A ingerir da vaca. E esses... Um quilo de ração começa um quilo ali nos 90 dias de vida. E vai evoluindo até quando ele tiver com 200, 240 dias de vida. Ele tá comendo 2 quilos desse produto. É ração. É substituição completa do leite para essa ração. O animal, ele continua acessando pasto, mas ele depende mais da ração. Só que aí, nesse caso, você vai fazer... O pessoal da desmama de leite faz muito isso. Se você vai fazer esse engado de corte, gente, lembra de obedecer a escadaria da suplementação. Você já começou nesse bezerro lá em cima. Então, o ideal é que você continue lá em cima até o final. Há pelo menos uns 0,5 aí no pós-ração. Que essa ração é equivalente a 1% do peso vivo, né? Na verdade, não. Na verdade, vai dar uns 2% do peso vivo. 1,5% a 2% do peso vivo. Então, você cair demais para um proteinado é pepino, é problema, viu? Então, é interessante que você promove esse desenvolvimento aí com mais facilidade para o seu animal. E aí, eu falo tudo isso aqui para vocês, mas o que a gente pode fazer depois dessa etapa para frente? Dessa etapa para frente, dá para você avaliar com tranquilidade o método de nutrição ativa para desenvolver os seus animais dali para frente. Porque com o método de nutrição ativa, gente, se você começa bem, a chance de você ter uma carcaça de boa qualidade lá no final é muito boa. Por quê? O que a gente consegue fazer com ele? Avaliar muito bem nossa pastagem, fazer uma reforma, uma renovação se for necessário, né? Recuperação ou renovação. Dá para a gente medir o quanto que está sendo produzido de pastagem, quanto o animal está ingerindo para saber o que eu vou dar de alimentação para o meu animal. Recompensar essa alimentação e desenvolver ele de acordo com um plano alimentar de boa qualidade. Gente, os alunos nossos que têm aplicado a nutrição ativa com bastante eficiência, está tendo lucratividade com tranquilidade. Com tranquilidade. A gente está colhendo resultados aí um atrás do outro, gente. E eu falo para vocês, eu ainda vou sentar e vou fazer uma coletânea desses resultados. Vou disponibilizar todos eles para vocês e vamos colocar isso tudo numa playlist. Inclusive,